Algumas coisas podem acontecer, e em um lugar estranho, parece que tem um papel aqui no meu bolso. O que é isso? Acho que a bateria da lanterna não vai durar muito tempo. A bateria da lanterna não vai durar muito tempo. A bateria da lanterna não vai durar muito tempo. Talvez se eu tirar essas coisas eu possa passar. A bateria da lanterna não vai durar muito tempo. A bateria da lanterna não vai durar muito tempo. A bateria da lanterna não vai durar muito tempo. A bateria da lanterna não vai durar muito tempo. A bateria da lanterna não vai durar muito tempo. A bateria da lanterna não vai durar muito tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.